A salada Waldorf é daqueles preparos lindos e saborosos, que fazem sucesso até nas mesas festivas. E esta versão, com alguns toques pessoais, vai surpreender. Bora para a cozinha? Para este preparo, vamos precisar de alface, salsão, maçã, uva, peito de frango defumado, nozes, iogurte natural, maionese, limão siciliano, azeite, mostarda, mel, sal e pimenta do reino. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. A salada recebe este nome porque foi criada no Hotel Waldorf, na cidade de Nova York, lá pelos meados de 1893. Encontrei esta alface linda no supermercado, que chama frisê, e resolvi usar. Já lavei, cortei em pedaços menores e vou sanitizar com água sanitária. E já mostrei para vocês aqui no canal como fazer. Salsão, maçãs, uvas, todos lavados e higienizados. O salsão vou querer em rodelas finas, mas primeiro tem que tirar o fiozinho dele. É só com delicadeza passar a faca e puxar. Vejam como é bem fácil. E vou cortar em fatias finas, um pouquinho na diagonal, só para ficar bonito. Escolhi estas uvas escuras para dar um belo contraste na salada. E vou cortar no sentido do comprimento. Só que estas uvas têm sementes, então tem que retirar antes de usar. Coloquei as nozes na frigideira, que aquece bem, porque eu quero tostar, para deixar um sabor especial. Então não fico mexendo. Até dourar um pouco de um lado, aí eu viro, deixo dourar do outro. Até as nozes ficarem assim, tostadas e super perfumadas. E para dar um sabor especial também às uvas, coloquei com a parte cortada para baixo, na panela para caramelizar. Depois de alguns minutos, olha que beleza, levemente tostadas. Vou retirar e fazer com o restante das uvas. Estes sabores defumados e tostados, dão mais complexidade e mais requinte ao preparo. As nozes já esfriaram, vou picar grosseiramente. Quero pedaços da salada. Deixa assim, bem pedaçuda, vai ficar mais gostoso. Já coloquei o iogurte na tigela e este é o iogurte natural drenado, que eu já ensinei para vocês aqui no canal e fica com essa consistência linda. Vou acrescentar a maionese, um pouco de suco de limão, o azeite, o mel e a mostarda, que você pode usar a de sua preferência. Aqui estou usando mostarda lanciene, que vai dar textura ao molho. Vou temperar com um pouco de sal e de pimenta do rei. Vou misturar até ficar homogêneo e acertar os sabores. Botei um pouquinho mais de suco de limão, de mel, acertei o sal e este molho lindo já está delicioso. Vou acrescentar o salsão, o peito de frango defumado, que eu desfiei em pedaços grandes. As uvas caramelizadas, que já estão frias e as nozes tostadas, deixando um pouco para finalizar. Já vou misturar e agora eu uso duas colheres de baixo para cima, para a mistura ficar mais bonita e mais solta. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe, conte do Nando na Cozinha nas suas redes sociais. E clique no sininho para ficar por dentro das novidades. E só agora eu fatio as maçãs, para não precisar colocar na água com limão. Corto as maçãs em rodelas, não muito finas, e essas rodelas em palitos. Tome cuidado, se eles ficarem finos demais, eles vão quebrar na hora de misturar. Assim vai ficar muito bom na salada. Se fatiar a maçã com antecedência, regue com suco de limão para não escurecer. Eu gosto de fatiar e já misturar. E se gostar de mais acidez, use maçã verde. Coloquei todos os pedaços de maçã na tigela e vou misturar. Agora com bastante delicadeza, para não quebrar a maçã. E olha que beleza que já está ficando. Vou cobrir e deixar na geladeira algum tempo antes de servir. E é um bom momento para experimentar o sal. Você pode fazer até este ponto, mais cedo, e deixar na geladeira. O que é até bom para desenvolver os sabores. Mas deixe para misturar a alface, mais na hora de servir, para manter a textura. Já quase na hora de servir, acrescenta a alface, que foi lavada, está bem escorrida. E mistura também com bastante delicadeza. E olha que bonita, pronta para servir. Transferi a salada para essa vasilha mais baixa, para aparecer todas as texturas. E finalizei com as nozes reservadas. E já consigo sentir o clima de Natal aqui. Aposto que você também. Vamos para a mesa? A salada ficou linda, não ficou? Tenho certeza que vai fazer muito sucesso nas suas festas de fim de ano. Experimente e me conte. Até a próxima.